Não andaria nem na cavala de alguém, não tiraria lá Nem havia dor, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou Soldado de Jesus, soldado de Jesus Nem havia dor, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou Soldados, avante, prontos pra marchar Soldados, em frente, vamos guerrear Porque eu não mais se levantaria, nem na cavala de alguém, não tiraria lá